Oi gente, para quem não conhece isso aqui é Bredo, colhi ali na roça, aí vou lavar e colocar para fermentar com sal, pense na delícia que é, e tem bastante vitamina, ferro, é ótimo, pense na delícia que é, ele refogado com charque, até mesmo puro, só com tempero verde, ele fica delicioso, aqui quando chove, essa época do ano nasce bastante, aí vou estar fazendo hoje para o almoço, que é muito gostoso. Olha aí, já está aqui fermentando no fogo, aquela quantidade de folhas, só deu isso, porque quando ferventa ele murcha, aí reduz, agora é só refogar, estou refogando aqui a cebola, o charque, e agora é só colocar o verde que está aqui, com tempero. É delicioso, agora é só deixar acompanhar, acompanhar o tempero, e aí é só se deliciar, porque é muito bom mesmo, um arrozinho branco, um franguinho frito aqui, é gostoso demais. Então, gente, esse é meu almoço de hoje, olha aí, o bredo que eu falei, vou mostrar para vocês aqui de mais perto, pense na delícia que fica, viu? Olha, está cheiroso, é uma delícia, o bredo. Então, se você gostou desse vídeo, né, deixa seu like, compartilha, e é isso aí, até o próximo.